Sentimentos são Fáceis de mudar Mesmo entre quem Não vê que alguém Pode ser seu par Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar E até perturbar Mesmo a pele é fera Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma chama acesa Sentimentos vêm Para nos trazer Novas sensações Doces emoções E um novo prazer Em uma estação Novas sensações Novas sensações A smile from your cheeks E darlin' I will be lovin' you Til we're seventy Baby, my heart Could still fall as Hard as twenty-three I'm thinking about How people fall in love Bem na minha vez De viver aquilo tudo que eu sonhei Bem na hora que eu estava prestes a chegar Na linha de chegada para conquistar Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Por que o Senhor não quer me ouvir Me frustrei Eu chorei Pensei até em desistir Mas quando eu calo Ele me fala pra eu prosseguir Se desanima Ele me diz Filho, estou aqui Não vai chegar a sua vez Não te esqueci Pode confiar em mim Aquilo que eu tenho preparado pra você A sua imaginação não consegue prever Não ore outra vez Não busque outra vez Tente só mais uma vez Tente só mais uma vez Bem na minha vez Só Deus sabe quantas vezes eu busquei Mas vi outra pessoa conquistar o que eu pedi Aquilo que eu achava que era para mim Perguntei para Deus Uma bruma leve das paixões que vem de dentro Ai, mas que coisinha mais fofa Que coisinha No teu cavalo, peito No cabelo ao vento E o sol guardando nossas roupas no varal Tu vens Tu vens Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Nossa Ela é muito linda Carrego comigo Uma realidade Sonhava com isso Agora é verdade Sonhava em te sentir Mal posso esperar Pra te ver aqui Sonhava em te sentir Só Deus e eu sabemos Como orei Pra você vir Meu bebê milagre Meu lindo presente Estamos ansiosos Pra te ver Eu e seu A de fofinha E você vai ser minha Vai ser minha fofinha Vem cá fofinha Vem cá sua fofa Tchucu 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 Meu lindo presente Deus te enviou Pras nossas vidas Sou a mamãe mais feliz Dessa vida Te amo Meu bebê Sonhava em te sentir Não posso esperar Pra te ver aqui Sonhava em te sentir Mas esse é o vestido mais bonito do mundo Deus e eu sabemos como orei Pra você vir Meu bebê milagre Meu lindo presente Estamos ansiosos Pra te ver Eu e seu pai sonhamos Santo com você Meu bebê milagre Meu lindo presente Desse enviou Pras nossas vidas Sou a mamãe mais feliz Nossa Que galerinha mais bonitinha É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Tão pequenina Minha menina Minha menina A minha paz É me ajudou a crescer É cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu Eu disse que ela era bonita Não disse Pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Minha Antes de você nascer Amo você Amo você Amo você Sabe Sidney Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como o sol Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você é como o sol que clareia o meu viver Você é como a lua que ilumina o meu ser Você veio pra ficar e ensinar a aprender Eu sabia, era minha, minha filha Amo você, pai, eu amo você Amo você Pensaria